Vamos na Cabela do Rock, Ministério Underground do Pastor Simon que tá ali. Pastor, dá um sinal aí pra galera. Nós somos da Rua do Monte, Miturino Braga, número 310. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, nosso ministério, tá super convidado pra ir saindo lá. Vamos adorar o nosso Rei, que é o único, digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia! Aplauda o Senhor! Com defesa. Glória a Deus, vamos fazer o melhor pra Deus nesse dia, nessa manhã. Vamos deixar a presença pro lado, nesse caso, e louvar o Senhor. Glória a Deus, vamos fazer o melhor pra Deus. Glória a Deus, vamos fazer o melhor pra Deus. Glória a Deus, vamos fazer o melhor pra Deus. Glória a Deus, vamos fazer o melhor pra Deus. Leão te mudará, Leão te mudará O brilho a vencer E os homens que eu vivião Mas se eu atendendo a ser Pois a tua justiça O brilho a vencer Leão te mudará, Leão te mudará 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 E faleceu E faleceu